Falou, rapaz É... Pensa numa acelerada sensível, rapaziada Cachorro doido E Rafa, como é que vocês estão? Eu gosto de gravar quando eu tô andando na moto, rapaziada Por segurança, vira e noite acontece uns bagulhos, tá ligado? Se já mesmo eu tô meio enquadro com ela e não gravei É mais fácil eu sair gravando já Do que acontecer as coisas eu não... Não ver Só peãozinho de RR, pivete Hoje eu vou transferir ela Fazer o lado Ai, os cara Me escondo aqui até do carro Vocês não gostaram dessa moto aqui, rapaziada? Seja sincero Tá na Grada Anense Eu ia pegar a Avenida dos Estados ali embaixo Mas... vários mandrapão ali Mas... Euros... Tudo dessa moto é muito sensível Aceleradora, embreagem, freio, principalmente Então as vezes só de você estar com o dedo um pouco encostado Qualquer buraco que dá na via, ela já dá uma engasgada Tá ligado? O perigoso dela é isso Gravante Desculpa o retrovisor de jagunça aí rapaziada Também encorda as carimbacos na minha vida Vou andar assim por enquanto Só até eu transferir ela Depois que eu transferir tá no meu nome Se der multa pelo menos é pra mim É foda você vender a moto e o cara que comprou tomar as multas Tava vendo essas rodas rapaziada Com um colega meu andando na moto Isso é louco, o bagui chama atenção hein mano Fica muito louco quando tá rodando Rapaziada não tô deitando nas curvas Por dois motivos O primeiro é óbvio Eu não tenho a manha da moto ainda E o segundo rapaziada É porque o pneu de trás É um tecnique mano Vocês acreditam? Não sei nem se vende fora de São Paulo esse pneu Mas é um pneu muito vagabundo rapaziada Então até eu comprar outro Eu não vou poder deitar muito não Esse pneu aqui escapa Demais Já escapou comigo uma vez Ainda bem que eu não me afobei É foda ficar parando no semópolis Aqui é moiado Aqui é moiado bem Eita Logo gravei hoje um maluco atapelando ontem De bicicleta rapazi Vou postar pra vocês aí E aí? Nem vi que era o C doido Firmeza? Eu falei assim Eu conheço assim Olha aqui nós Caralho meu parceiro mano Só porque eu falei Mano ninguém me reconhece com essa moto As curvas As curvas de jargonço Nossa se eu não tiver o CT ali Que sempre tem mano Vai ser mágica Um dia eu vou fazer essa curva aqui Como rapaziada Deitada Mas por enquanto E aí? Nossa, meu Pinto! Meu Pinto! Segura! Nossa, meu Deus! Meu Deus! Falei cada gosto! Falei! Nossa, é repicada nessa moto! Muito boa! Diva... Nossa! Cê é louco, tem tudo pra ver, Fivete Quem inventou essa moto, mano? Cê é louco, é felicidade demais, rapaziada Cês não tem ideia, caralho Cês não tem ideia de como que é pilotar um bagulho seu, mano Se dos outros já é a maior satispa, mano Rapaziada vibrando, cê é louco Melhor coisa Fica ligeiro Vários bicos, tá ligado Começam a agarrar o ramo Safatia Reduzida parece uma faca, mano Dá pra ir pelas lindas de baixo, mano Mas lá tem muito pula Fazenda parece uma Eu já sei Caralho Vamos lá. Tá ligado. Sempre tomando cuidado com os pedestres, que não tem muito o que fazer, 40km por hora. O Correio tá vazio, acho que eu vou no Correio fazer os envios da loja. Dá uma pressinha que nós passa, nego. Aí, rapaziada, 120km. Tava chutando na base de 100km, tá ligado? Falou que se encostar dá um desconto. Tava chutando na base de 100km, tá ligado? Se encostar tem desconto. Nossa! Essa garofa fina tá chateando, mano. Machuca o olho. Mas eu tô com a narinheira pequena, se eu ficar com a piseira fechada, ela embaça. Dá um milho de ficar parando em semáforo, rapa. Olha aberto sempre tá ligado. Vou explicar pra vocês onde que eu tô na enquadra, rapaziada, que eu não vi os caras. Tava descendo com a XRE bem aqui, ó. E o de RR, meu parceiro de XR. Eita porra. Viatura do trânsito, na cautela. Cortou pra lá. Foi bem aqui, rapaziada, ó. Esse semáforo fechou, socorro, tava bem ali, ó, no semáforo, ó. Ali é o semáforo, tá ligado? Ele já vem enquadrando o maduco da XRE, eu vim aqui e estiquei, rapaziada. Olha a polícia na contramão aqui, ó. Vai me pegar. Vai dentro. Eles cortaram ali na contramão, ó. Não vi. Já tô com sorte. Gostar, ó. Eles gostam. Quero fizer com os cariados, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.